Toma a chama da grande, papai! Pensando a maior disso, no Brasil, aqui pra você ficar se abrindo, sorrindo, achando graça, sem saber de que, né? E aí, bicho do buchão! Eita, pila, hoje já quer o Roligar, já tô aqui anotado, pô, mandando carta, mandando e-mail, pegadinha, será que vai pegar, hein? Será, hein? Não para aqui, o moído é uma traga, ó, começando lá, eu vou ligar aqui, mas também pra meire, eu vou pedir pra ver se tem energia, tem energia aí, veja aí pra mim, se tem energia, dá uma testada, deixa ela pegar. Vamos, chá. Oi. Alô, é dona Meire? É. Dona Meire, aqui é do Grupo de Energia e Assistência Eólica Digital Laser, a gente queria saber como é que tá a energia aí na casa da senhora, hein? A energia daqui, liga aí, anjo. Oi? Tá, tudo com energia, isso aqui é nem energia. Ah, só pra testar mesmo, Dona Meire, assim, tem como você meter o dedo no buraco da tomada, só pra ver se os cabelos da sua orelha ficam acendendo? E a sua bimba também caiu pelo tronco. Não, mas pra ver se tem os cabelos, não. Alô? Ô, pra mim, ainda bem que cê chegou, tem como cê botar aí o dedo na tomada pra testar energia? Eu vou pôr o dedo no c*** da velha, viu? Ah, respeito, viu? De respeito não, rapaz, essa é a conversa que você tá falando que ele tá me tirando, rapaz. Cê pensa que é aquilo que tem algum palhaço? Você não ligou pra um circo, não, seu mané. Mané não, vai botar o dedo na tomada. Vai você, vai botar o dedo no c*** da sua orelha, seu filha da... O mínimo é pra ver se tem energia. É pra ver se tem energia, então você lhe pôr a lápia no seu c*** e veja se tem energia, seu viado. Vou fazer o cerro. É. Chau, au, 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 muçã 1. Pega, diga, tu não são. Chama, chama na grande, papai. Pega aqui agora pra Marisa. Vou lhe dar o seguinte, vou lhe dar pra Marisa. Eu vou dizer que ela cria uns animais em extinção. Vixe. Vou tacar a casa uns animais, sabe, só pra... Vixe que ela fique enfejada. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É com você, Marisa. É pra falar a respeito dos animais que vocês estão criando aí. Que a gente cria? É. É, que a gente cria aqui. É. A gente cria um cachorro. Chegou agora há pouco. Olha, disseram aqui que vocês estão criando uma aida americana original. Ela é criada dentro de uma gaiola de um papacapim. Eu agora sou engraçado. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho dois periquitos que eu ganhei. Tá em extinção? Não, 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 não. Agora a xixila que vocês estão criando, tá? Sim, xixi. Xixila. Eu não sei nem que animal é esse. Eu tenho aqui uma xixila que vocês estão criando aí. É o que isso? É um pássaro? É um... É o que? Ele é tipo um guaxininho, se não é menor. Um pouco maior do que o pré. Não, não. Olha, a gente nem... Não tem. Agora eu tenho um casal raro de piolhos que foi identificado aí na sua cabeça que eles não conseguem mais nem reproduzir por falta de banho. Ah, é demais, né, filho? Eu também acho. Os piolhos não merecem isso, não. Desocupado vai tomar meu... Olha, você não tem o que fazer, não, é? Quem? Eu tenho seu desocupado, viu? Seu idiota. Idiota? Viva, viva, viva. Tu não sai. Ei, dedo, sai na orelha. Na orelha? Ei, 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 ei. Eu vou lutar agora pra João Gomes. João Gomes. É, eu vou dizer que ele mandou uma mensagem pra mim. Isso não pegou bem, não. Vixe. Eu mandei a mensagem pro João Gomes. João Gomes. Alô. Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? É ele, é? É. Ei, João, quando você mandou uma mensagem pra mim, tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Eu, Oxem? Oxem, sei lá quem é você, mas você tá doida. Quem é você? Porra. Oxem. Pai, não faça mais isso, não, viu? Oxem, entra lá, vai pra lá. Não, meu filho, Oxem. Pra lá, não. Oxem. Oxem. Tá mandando a mensagem sem a pessoa nem pedir. Oxem, sei lá quem é tu, rapaz. Eu não mexo nem computador, nem celular, sei lá quem é tu, Oxem. Não, pra lá. Mandou. Oxem, tá confundindo as coisas, ligando... Pra um caso, tá ligando pra outra, Oxem. Oxem, pra... Eu mandei uma mensagem pra mim, ainda botou as coisas. Aí é que eu não quero nem dizer. Oxem, sei lá quem é tu, rapaz. Oxe, conversa mais beijo, sei lá quem é tu. Mandou. Oxem, mas é cada um... Não, mandou. Tá assistindo a televisão, vem ligar. Oxem, eu sei lá quem é tu. Tu não, tu não pode dizer o nome, não, ué. Rogão, meu senhor, vou avisar a última vez. Você não manda uma mensagem pra mim de meia-noite, viu. Rapaz, eu não me diga quem peste é tu. Como eu vou saber quem peste é tu, tu não pode dizer o nome, não, ué. Oxem, oxem, oxem. E a história do mal, que mal contado é essa? Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim, botando C3, C3, C3. Ai, que lascar que eu sei lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, oxe. Ô. Ai. Tu mandou mensagem pra mim, botou aqueles negócios, umas carinhas, ainda me chamou de totoso. Ai, que lascar, porra de rapaz, sei lá quem é tu. Até de bebê, o senhor queria me chamar. Ai, que lascar, tomar mesmo adentro. E ainda me chamou de balança, querendo sentar no meu colo pra eu saber o teu peso. Achem, me lascar, rapaz, eu não quero dormir o canto, velho. Ah, esquece o meu número, viu? É, ai, que porra. Caraca. É, dê com força. Eu vou lhe dar agora pra Julieta, eu vou dizer que vai abrir um bar na casa dela. Negócio é um bom, abrir um bar numa casa. Bacana, enfiado, por tudo embriagado. Não tem zoado. Por passar a noite todo dia tomar uma cerveja. Não tem confusão. Julieta. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Oi. Alô, Julieta. Quem fala? Oi, dã Julieta. A gente tá querendo levar as coisas pra montar o bar na casa da senhora. De que hora a gente vai? Que bar? O bar, você quer montar? Quem é aqui, quem vai tá bar aqui? E tem o que aqui? A gente não vai botar o bar na sua casa. Não, aqui em casa, aqui em casa não. Não, mas é um bar só pra homem. Mulher só entra, sem ser da pessoa. É um bar, é um ambiente familiar. Não. Quem é a pessoa que tá falando? É o macinheiro que vai montar o balcão, as mesas, as cadeiras. Oxi, quem é a pessoa que tá falando? É o macinheiro que vai fazer aí o balcão e as tranquilheiras. Não, aqui não tem casa de botar bar, não. Oxi, quem foi que disse isso? Pois, dã Julieta, a autorização que eu tenho pra fazer esses modos é da senhora. Tá bom, pois tá certo. Não fui eu, não, viu? E nem ninguém tá interessado a conseguir, não, viu? É, agora disseram aqui pra nós, sabe? Que não era assim um bar mesmo, não. Era assim um cabaretto e assim a dançarina, né? Quem pode ser do cabaret pode ser a sua. É, agora disseram que esse negócio de bar era só gata e ia ser aí mesmo um negócio de um cabaré, não era? Oi, o cabaré você vai botar na casa da sua mãe que lhe teve. Mas não aqui em casa, que é aqui, não é casa de cabaré, não. Tenha vergonha e tenha respeito, ou senão você vai ligar pra casa de quem ligou pra você, que lá precisa ver, você encontra o que você quer, safado. É, meu cérebro, tá virando um cabaré, viu? Por que que você liga pra se casar assim, hein? Tu trabalha aí ou tá só de passagem? Ô, vá se lascar, mas eu vou descobrir quem é você e vou tacar você na cadeia, viu? Ô, não fale alto não, que eu sou cliente, viu? Eu falo da altura que eu quiser que a boca é minha, seu cacetear. Vai ligar pro inferno? Que isso, bebê? Seu filho de rapaz... Tu faz tudo? O Brasil é só moção! Begadinha, como são? Eita, piula! Ô, 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 peladinha agora daquele jeito, eu quero o help, porco. Eu vou lutar aqui pra pedro. Eu vou perguntar ao pinhão. Assim, o que é que ele acha a pessoa passar o dia dos namorados sem ninguém? Vixe! Solzinho, solteiro, não é seca, né? Tá solito. O famoso queijudo, ao tejo, na carinha. Alô. Ô, Pedro, aqui é do Loviz Indé, tudo bom? Não entendi, não. Ai, deixa eu falar pra você o que é. Fale. Pedro, a gente é aqui da Loviz Indé, que passa mensagem romântica pras pessoas, alega os seres, né? Pro pessoal não ficar tão triste. Aí, eu queria saber o que é que você acha de algumas pessoas passarem o dia dos namorados sem ninguém. Você tá ligando de onde? Não é aqui da Loviz Indé, é? Você acha que a pessoa é boa passar sozinha o dia dos namorados? Não. Pra uma pessoa nova que interessa é bom, né? Ah, né? Corra boa, né? Obrigado, viu? Ah, mas você é casado, Pedro? Sou casado, tem esposa. Ah, mas tá vendo isso? Você tem esposa. A pessoa que não tem uma companheira e vai passar o dia dos namorados sozinha, né? É, devemos arrumar e ficar alegre, né? A que interessa muito não interessa, mas outros interessam, né? Pronto, eu vou falar numa pessoa que tá interessada em você e você não sabe. Fale. A burra da carroça da prefeitura, ela passou em frente a sua casa e se apaixonou por você. Vá, toma uma bancila da... Olha, você é triste. É, olha. É, olha. Tá bom? Já aí? Eu, eu, socorro. Me lá. Será? Será? Será, hein? É, aí. Tá com uma nova. Home, 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 home. Alô? Alô, eu queria falar com o Pedro? Quem tá falando? Eu queria saber se eu podia levar a burra que tá namorando com o Pedro, aí podia dos namorados. Não, eu acho melhor você levar a sua mãe. Você aprova o namoro dele com essa burra? Não, com sua mãe eu creio que é melhor. A mãe dela já desfilou no 7 de setembro, viu? Se você tiver irmã, leve pra suas irmãs. Se não tiver, leve pra sua mãe. Eu sei respeito. E eu tenho que ser a sua outra... Isso não. É... Ela é... Que ter um filho desse é mais do que... Eu vou aí, viu? Vem, Pedro da Lua, se der espacada. Se der 9, eu vou. Vem aqui na minha, que eu digo que você é macho. Só vou se Pedro der uma aliança a essa burra. Seu safado. Bandido. Bandido dos namorados. Você é um safado. Eu sei quem é a fala, viu? Se eu soubesse que essa burra sacou o FGTS por conta de Pedro. E só de uma coisa, vai ligar pra... O inferno, pra... Me pariu. Isso. Que merda. Vem, mas não é uma ingênua. Eu tô ligado no programa como você sabe. Fica, vinha, como são. Vou ligar agora pra achar, né? Eu vou dizer que ela tá atraindo o fantasma pra casa dela. Como é que ela tá atraindo? É o seguinte, ela é conhecida como Cruz Credo. Cruz? Bonitinha. Fala, meu Deus. Alô. Alô, você tá me ouvindo? Tô. É a senhora que tá falando? É. Senhora, a gente recebeu alguma reclamação de umas pessoas que moram aí perto de você, de que você tá fazendo assim algumas coisas pra atrair o fantasma. Não, eu mesmo não. Diz que você fazia uns negócios com as mungangas e atraia o fantasma. Eu mesmo nunca fiz. Nunca, nunca, nunca. Eu não sei fazer nada. E não tem fantasma aí, não? Não, pra minha casa, não. Na minha casa, só quem entra é Jesus, com fé em Deus. E como é que os fantasmas chegaram na sua casa? Não quero nada de fantasma aqui dentro de minha casa. Fantasma não é fantasma. Você já fez alguma coisa assim alguma vez pra chamar eles? Não, nunca, nunca, nunca fiz. Oxe. E por que estão acusando você disso, hein, Sara? Ah, eu não sei. Isso aí tem que caçar as provas. Sara, você tá dizendo a verdade? Eu tô dizendo a verdade, senhor. Ah? Eu tô dizendo a verdade. Ah, você não tá mentindo não, né? Ou coisa feia a pessoa mentir. Eu só acredito que não teve fantasma aí, porque tu é a Cruzcred, né? E Cruzcred espanta o fantasma. Homem, vai conversar merda pro canto. Cruzcredo? Eu fico incrível por favor do Deus, cara. É? É demais, ó, pessoa. É, o raio, hein, cara? Homem, 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 homem. Alô, homem. Ei, Cruzcredo, esses fantasma tentaram ser apossado do teu corpo. Olha, você, você, larga de ser beijo aqui. Eu vou anunciar de você, viu? Você não tem vergonha nessa cara, não, seu cachorro da mulher. Cruzcredo? Você é com esse beijo pra bosta da ergo aqui na minha casa, não, viu? Eu vou anunciar você, já tô sabendo quem é você. É isso, Cruzcredo. Mais uma pegadinha do canal André Mano, pegadinhas do Brasil. Eu vou ligar pra luz, irmã. Liga lá. Ela tem um olho grande, eu vou ligar lá. É olho de jabomba. Cruzcredo. Meu menino. Será, hein? É uma olhada, hein? Eu vou fazer uma proposta de trazer os portugueses pra morar na casa dela. A sua forma de gratidão já tem que descobrir o Brasil em 1500? Levaram a riqueza do Brasil todinho. Aí pra... Já começou ruim, já começou ruim o Brasil. Ônho, 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 ônho. É. Ônho, ônho. Alô. Alô, é dona Luzimar? É, quem tá falando? Você pode me dar um minutinho da sua atenção? Era sobre o quê? Luzimar, a gente é aqui do Ministério dos Países e a gente queria saber qual é a sua opinião. Já que Portugal, país irmão, fala a mesma língua, quer dizer, acha de ajudar os portugueses, trazendo eles pra cá, pra morar na casa dos brasileiros. Não, não aceitaria porque eu não tenho condições. Se eu tivesse, né? Mas eu mesmo, no momento, faço com Deus dizer, não ajudaria. Por causa que, além de minha casa ser pequena, não tenho condições financeiras. Entendeu? Mas se eu pudesse, eu ajudaria. Porque eu sei lá, se um dia eu não ia precisar também, não é? Mas eles estão fazendo exigência. Eles querem vir, mas a pessoa tem que se adaptar a eles, por exemplo. Eles não querem comer arroz com feijão. A pessoa que recebeu eles na casa, além deles não pagarem nada, tem que fazer bacalhau. Eles também não querem beber essas bebidas aqui da gente, negócio de refrigerantes, poca-bucha, esses negócios. Eles querem comer, tomar só vinho, vinho do porto. O que que a senhora acha disso? Ah, pois já que eles estão com essa moral, não merece ser ajudado não, né? Como assim? Porque pra eles virem pra cá, eles têm que comer, é dançar conforme a nossa música. Entendeu? Pra eles virem pra cá, eles vão ter que comer o que a gente come. Não o que eles comem. Entendeu? Por isso que eu lhe digo que não tem condição de ajudar eles, assim, nesse ponto, não. Olha, a senhora tá certinha, viu, D. Luz, mas eu nunca vi uma pessoa assim com tanta capacidade. Se tem mais, eu venho aqui na lista, assim, eles dizem que só querem ficar na casa de brasileiro, principalmente no Nordeste, daqueles que tiverem carro com ar-condicionado. Desse jeito, não. Eles podiam até dar uma ajuda a eles, assim, né? Mas não pra eles fazerem o que eles quiserem. Fazer o que eu quiser, né? Na verdade, era assim. Mas como assim, hein, D. Luz, mas... Assim, comer do que eu como, fazer o que eu faço, não ter essas frescuras. Entendeu? Porque aí é a frescura deles, né, não? Aí a gente vai ter que mudar a nossa vida por causa deles? Não, não pode. Eles que têm que mudar a vida deles. Aqueles que estão precisando. Não é verdade? Eu me diga uma coisa, eu ia esquecendo, o povo tudo esperando, só pra eu perguntar isso na pesquisa. A senhora que tem um olho de jabumba, é? Como é que é? Eu digo, tu é uma que tem um zoião bem grande, a olho de jabumba. Mas, xixi, 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 tu não tem o que fazer, não, é? Mas teu olho é muito abuticado, olho de jabumba. Pra procurar o que você faze. Mas parece com a jabumba mesmo, teu zoião. Ela não soube nem o que é que respondia, bichinha. Eu não vou ter mais dinheiro pra olho de jabumba, não. Alô? Alô não, diga assim, residência de olho de jabumba, quem deseja? Diga, o que é que você tá sentindo? Eu tô sentindo que eu vou tocar um forró no olho de jabumba. O jabumba do seu c... Fila da c... Fila da c... Valeu, bicho. E esse bicho tem o jabumba também? É. Mamãe, é verdade que com o da senhora dá pra fazer, tirando o coração, dá pra fazer uma... safumba? De... Da onde, tirando de cordão? Onde esse homem falou? Eu já tá meio assim. Eu, assim, cansado. Eu não vou levar de novo, não. Não tá cansado. Digam, 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 digam... ... ... Tão batendo aqui então, olha, ó! Rapaz, olha, isso daí deverá ser tua mãe, tua irmã, entendeu, vagabundo? que tu não tem o que fazer, vai procurar o que fazer que eu tenho o que fazer, tá vagabunda safado, como é que tu fez ali embaixo não, como é que tu ligue pra minha casa pra me fazer uma pergunta que tu fez vai procurar o que tu faz, que é melhor entendeu? porque você não fala quem que tá falando fala o que tá falando eu digo, eu digo fala o que você tá falando, eu não quero saber eu não quero ouvir sua voz não seu bandido, seu safado como é que você ligue pra minha casa pra me fazer a pergunta é feita com foro de bode pra procurar o que você fazer tá entendendo? ou então vai rodar a bolsinha nas esquinas entendeu vagabundo? é, então deixa de ligar pra mim vai caçar o que tu fazer vagabundo, é o que eu tenho que fazer eu não tenho tempo de tá ligando pra vagabundo não entendeu? então vai queimar a ruela por aí entendeu vagabundo? tá bandido safado oi, quer falar com quem? da bem que a senhora disse oi é com oi mesmo, oi de diabumba quem? com oi de diabumba é aquela que pegou na sua bunda do f*** vai, vai vai pra baixo da aérea safado, isso é vergonha é, a bebê veneno oi de diabumba aí, vai safado, isso é vergonha pra que, que tu vem? eu sei, eu sei eu sei, eu sei mandar ligar nesse tanto pra polícia. Valeu, Baco. E é seu nome. Você parece também, tem oito jabumbo, ou a lapa de oi? A bebê veneno, que é melhor pra isso. Tu também tem uma lapa de oi, medona. Deve ter uns doze quilos só de remela. Vai, que pra lá, vai, vai, caçar com o carro verde de comigo pra socar teu fundo. Deixa eu bater no teu zóio pra ver se dá uma jabumba. Alô. Alô. Alô, quem tá falando? Alô, Rita, que tá falando? Sou eu mesmo. Opa, Rita, é sobre o Natal dos presos, que a gente tá querendo fazer aí uma pequena confraternização na sua casa. Fazer o que? Você quer fazer o que mesmo? A gente não combinau com tu, Rita, que ia fazer a festa dos presidiários, dos presos. Não, não fui eu, não. Agora complicou, Rita, porque você falou comigo, deu certeza que ia fazer a festa dos presos, e agora não tá lembrada? Não, tô com certeza absoluta que não sou eu. Você não combineu comigo que ia fazer o negócio aí na sua casa? Não, não combinei assunto nenhum sobre essa parte aí, não. Não, espera aí, Rita, já tá em cima, já, você combinou uma coisa, agora tá fazendo outra. Não fui eu, filho. Com certeza, eu lhe digo, é com certeza que não fui eu. Se deram esse número pra você, foi, foi completamente enganado, porque eu não sou, não quero isso, não, que eu já tô acabando de dizer que eu não quero, é porque eu não quero mesmo. E então pra me lhe dizer que queria, ficava chato, e não fui eu que justifiquei o assunto com você, não, filho. Agora complicou, viu? Pois sim, eu procuro a quem foi, porque pode ter sido a outra pessoa que botou meu não, porque sinceramente, eu não fui, não. É, mas isso é muito chato, viu, Rita, porque, então, no fim de ano, a gente combina com o povo, os funcionários, detentos, tudo sabendo, tudo animado pra poder ter uma folga da cadeia. Aí, no fim de ano, o espírito de Natal, todo mundo se confeternizando, aí, pede, não vai dar certo. É, e isso tá acontecendo muito aqui, apesar de eu dizer que não dá ou não, é porque isso já tá acontecendo aqui com várias pessoas, a pessoa passar a trota pra gente, e eu não quero esse tipo de coisa, viu? Rita, será que é mais do valor, preço? Quanto é que tu tava pensando em fazer, hein? Não, filho, eu não pedi nada, não, moço. Você desistiu, por que fazer, Rita? Não, eu não desisti nada, porque eu não fiz compromisso, como é que eu vou fazer compromisso sem fazer compromisso? É, com medo de gastar muito e quebrar as coisas na sua casa, é? Não, não é, porque eu já disse que eu não fiz compromisso com ninguém, ainda é medo, que eu não tenho medo, graças a Deus, a paz de Deus, eu não tô com medo de ser um tipo de coisa, não. O que eu chego ao meu alcance, se eu puder resolver, eu resolvo, mas isso que você tá me falando, que afirmou comigo, foi justamente diferente, porque eu não afirmei assunto nenhum pra pessoas nenhuma. Ah, Rita, desculpe dizer, mas se eu soubesse que a senhora faz essa desfeita com a gente, esse papelão, eu não tenho nem marcado nada, nem criado expectativa nos presos, viu? Olha, pra começar, moço, eu já lhe digo, eu não quero, assim, o sentido também, muitas coisas. Faz medo? Faz. Outra, eu não entendo também do assunto que vocês vão trazendo, eu não quero também, não. Aí fica difícil, viu? Não, pois então, você procura outro, filho, não é eu não. Mas você tem que entender o lado da gente também. Entido, meu filho, é o que eu não quero mesmo. Mas pelo menos explica aí por que a senhora não quer, dá uma explicação. Não, eu digo que eu não explico, já tô explicado, é que eu não quero mesmo, não, filho. Mas pelo menos me dê aí uns dois motivos que você não quer. O motivo eu não tô já... Diz, se eu sou só na minha casa, não dá pra resolver esse tipo de coisa, não, porque a minha casa é muito aperreada, agoniada e não desiste. E outra, que eu sou só também, não quero, então minha obrigação, minha preocupação já. Mas, senhora Rita, quando a gente fechou o pacote com a senhora, a senhora permitiu, deu uma promoção, um desconto pra gente dormir aí na sua cama até o réveillon, né, o pessoal dos presos e tudo. Eu uso livro, né, isso não, não quero nada porque eu tenho, como eu já acabei de dizer, eu não fiz esse compromisso e nem pretendo fazer. simplesmente porque eu tenho já a minha responsabilidade assumir. Mas eles vão ficar aí, né, solto, né, tudo algemado, Rita, seguro. Ainda mais com essa, que eu não sei quem essas pessoas que vão ficar algemados. Pô, tá bom, pô, Rita, já que não vai dar certo, tá bom, que tem uns presos aqui, alta periculosidade, que eles disseram que, rapaz, se for na casa de peito de baleia, a gente não quer, não, hein? Você pode me respeitar, cara, me respeita, vagabundo. Mas que baleia! Sua cara, cara. O ponto de ter uma mulher farta de ser é que não precisa nem de cama, bosta, mano. Então isso, é, o que é tudo? Tá em cima, né? É em cima. Veja aquelas molas de tênis, né? Deixa pra lá. Eu não vou lutar mais, não. Onde tá os direitos humanos dos netos ali nos presos, né? Ah, mano. Neta na rosa, mulher. Homem, homem, homem. Fala, fala o que você quer, moço. Fala. Eu quero saber cadê o sutiã de peito de baleia. O sutiã, eu já falo aqui pro delegado, ele vem atender você aqui, tá bom? O delegado sabe que tu é peito de baleia. Rapaz, você caça o que fazer. O que é isso? Que você tá me perturbando demais. Você tá achando que tá me perturbando, não? E por que tu fica ligando pra mim direto? Você me respeita, eu sou mulher de simão, moço. Mas que baleia. Você cria vergonha, acaba sem vergonha. Você me respeita, macho safado. Ah, que baleia. Eu te explico a falta de respeito é grande demais. Ah, não respeita, ela tem muito. Eu tem muito. Aí, eu também. Aí, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Calma. Ora, ora, ora. Calma aí. Ô, cago, vai nó, gente. Vai, não. Quero me ajudar, a pessoa fica descendo. É demais isso aí, ela é peixe de baleia. Pensa uma pegada de ar, pensa uma poupa. Meu Deus, peixe de baleia, ô, 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 ô. Alô? Ah, finalmente, uma pessoa pra resolver meu problema. Que problema é esse? Não, não, problema é de peixe de baleia, tá caindo pra frente, por causa do peso. A tua mãe. Mas ela não é peixe de baleia? A tua mãe é quem tem os peixe de baleia? Ai, respeite. Respeita o quê, safado? Ela usa cago de aço. Vai, vai caçar tua mãe pra lá. Mas ela tem peixe de baleia, não tem? A tua mãe tem. Ela tem moço embaixo dos peixes? É, beijo, seu co... Tu faz faxinha embaixo dos peixes de baleia? A tua mãe e tua mulher, tu nem mulher não tem, é um fresco. Ei, tu não tem medo não de ela matar tudo numa peitada? Então vai te lascar a corno, filho de uma égua. Você respeita a polícia. Polícia, carniça. É polícia. A polícia não tem um cabimento de andar sendo fresco numa tua marca, não. Ah, Ela tem o que fazer. Eu respeito sua autoridade. Você é um viado. Eu tenho? Viado. Repita, se for fresco. A corno, filho de uma égua. Achou mais peixe de baleia, não? É até que ele nunca ia repetir nem chamar outro dia. Eu quero que eu te ignorei e eu quero comprar aí. Xerê, e tu mandou secar os da tua, não? Eu quero que eu morro também. A pessoa que tem uma bolsa família, uns peixes desses de baleia, dá pra sustentar umas doze creches? Dá, não. Tranquilo, é leiteira. Tranquilo, né? É tranquilo. Aqui não, nem eu. Amor de novo. Alô? Alô, não. Diga assim, resenha, eu sei que peixe de baleia, eu tô pura, eu contade. Cê é viado, minha irmã, pessoa dessas, né? Ah, viado, não. Se conforma, rapaz, vai ver se tua mulher tá com algum tarado por aí. Tu me respeita, viu? Tem responsabilidade, rapaz, tu não é homem, não? Me respeita. Que tipo de homem é você, por amor de Deus? Bonitão. Ó, aqui tem, era isso que eu tava esperando, que aqui tem que ficar agora te chamando, vou mandar o delegado entrar em contato com você, pra você passar e sair tudo e prender direitinho, tá bom? Não tá bom nada. Que não tá bom o quê? Corno vem e consolar. Se fez, se marcar. Ah, peraí, ó menino. Criota, corno vai dar orelas cada. Ô, cala a boca, vai dar de mamar os meninos. Cala a boca tu, corno e passeia, tá, tá, que te pariu. É, menina, maravilhosa. Prepara você o primeiro lugar nesse horário, continue por aí espalhando, não sai nem com sangue e uma cocada. Eu vou lhe ter aqui, ó, já tá aqui, eu vou dar pé doada, eu vou dizer que o mapa astral dela tá todo errado. Errado? É, não bate nada com nada, sabe? Aí, ela é conhecida como marreca. Eu vou te pegar. Alô? Alô, dona Eduarda? É, ela, quem é que tá ligando? Dando Eduarda, até do cavaleiro do Zodíaco, a gente tá ligando pra dizer que o seu mapa astral tá errado, viu? O que é o mapa astral? No Zodíaco. É? O gesto confundir, aí seu mapa saiu errado. Por que tá errado? Porque o dia que você nasceu é um botar o outro e seu cidinho tem que mudar dentro do mapa astral. Colocar o mal, o que, eu não sei o que é o mapa astral, não. Agora, dona Eduarda, eu queria saber o porquê que tá errado. Tá errado não, o meu filho aqui atende a esse telefone, esse telefone põe o meu filho, o filho do povo quer passar trote pra eu. Hão? É trote todo dia, todo dia, todo dia. Ah, isso aí é culpa também do seu mapa astral, tá entendendo? Eu não sei o que é o mapa astral, não. Eu não sei o que é isso, não. Ah, isso aí, você era pra ter nascido como um sirne num lago na Suíça, mas você nasceu aqui no açude e veio como uma marreca. Ah, pariu. É isso. Ah, que maria. Oh, oh, que maria. Imaginaria. Pense, uma pegada de ar. Tem, opa monstro. Né? Eu vou, é da mãe. É, o lacramento. Alô? Ah, tudo bom? Tudo bom. Ei, diga a marreca que arregaça as mangas que ela vai ter que voar pra outra açude, viu? Arregaça a sua e meta no de sua mãe, filho. Que isso? Piada, segue. Chega, chama aí a polêmica, pra eu saber de onde é esse cabra pra eu mandar cá pra ele daqui pra amanhã. Corno, viado. Tem. Tem corno, viado, não dá fala não. Cadê a marreca? Peraí, demora aí que ele vem já falar com você pra você meter a no c... dele e ele meter na sua, viu? Marreca, tá sabendo disso? Vai, ditafalho. Quem ligou pra mim foi você, viu? Quem ligou foi você pra mim o quê, cachorro? Vou ligar pra visar a marreca que você tá me esculambando. Você vai ligar pros infernos pra cá. Chega, jo... Ô, mas mudando de assunto, não liga mais pra mim, não? Eu nunca liguei pra você, cachorro. Mas, Eduardo, é escrito em uma marreca, né? É uma vergonha, viu? E respeito. Tu quer que eu chame ela de marreca ou de galinha d'água? Qualquer um dos dois da polícia, pode chamar a delegacia bem aí, chama. Eu não chamo não, viu? Chamo! Tá chamado, viu? O laço dele tá rabentoso. Ligera e fólia. Ó, pô, o bruto. Imaginaria. É, pegada de amor, é um cara, é um peixe, é um osso, é a bolsa. E aí, Vai, 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 vai embora. Toma, chama na grande, papai! Começando a maior disso, no Brasil, aqui, pra você ficar se abrindo, sorrindo, achando graça, sem saber de que. Aí, bicho do buchão. Eita, pila, hoje, já quer, eu vou ligar, já tô aqui, anotado, mandando carta, mandando e-mail, os pegadinhos, será que vai pegar, hein? Será, é? O céu! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 o céu está no ar. Bota pra moé! Ai, doidinho! É, porra, o bruto! Vai, maninha! Começando o programa, é o temer de mais romeno, pra todo o Brasil, na chama da grande papai! Hoje o programa tá pipou! ai, ai, nole! Porro bruto! Ai, maninha! Ora, mais que essa, porque antes de reclamar da sua vida, se lembre de quem tá com diarreia e tosse, ao mesmo tempo. É, meu amigo! mais uma pegadinha do canal André Mônio, pegadinhas do Brasil. Alô, bom dia, quem fala? Opa, amiga, nós somos aqui da FDP, que é o Filhos Dados, como perdido, e tem uma pessoa aqui que quer falar com o senhor, que tá se divulgando aqui como seu filho, posso passar pra ele? Tá bom. Dio Médio, o senhor tem algum filho seu, que tá por aí, perdido, perambulando? Não. E o senhor é o que de Dona Gorete, da Adato? Esse é o filho dela. Ah, o senhor é filho de Dona Gorete? Sou. Ah, pois, acho que é você mesmo, que ele tá comentando sobre a avó dele, né, e deu o nome de Dona Gorete, da Adato, aí deu o seu senhor. Ah, pois, quer ver? Diga aí, que não é a pijada. Ah, o senhor tem um médico, mas deixa eu passar pra ele, eu tô, porque eu tô até emocionado, né, ter um filho, vai encontrar o pai, coisa linda, peraí só um pouquinho. Tá bom. Oi, meu filho, foi lá com o papai, é muito lindo, né, é seu pai, faz com ele. Alô! Alô? Vou dizer uma coisa muito importante, vai se lascar! Escuta, tu tem muita chulé, fuleiragem! Ah, dá teu c... teu bosta. Vai se depilar! Acometa o c... teu c... um filho de rapa. Repita! Cidadeza, mulher! Vamos ver se... Homem, 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 homem. Alô? Ana? Oi. Opa, dona Ana, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Quem tá falando? É que é do sistema de esgoto, é que a gente tá fazendo uma pequena pesquisa aqui. Gostaria de saber se a senhora poderia colaborar com a gente. O que é? É pra saber se você tá tendo assim alguma dificuldade com a água, se tá tendo alguma reclamação pra fazer. Não. Não tem não? Não, eu não tenho reclamação nenhuma de nada. Pronto, mas sua água tá boa, tá passando bem, tá perfeita? A minha tá. Não tem ouvido falar se tá faltando assim em algum lugar perto da sua casa, não? Não, aqui não falta água de jeito nenhum. Mas tem caça, né? Tem. Agora tem algum cano aí da rua que deixa pra ver se tá chegando água? Eu tenho algum cano? É, algum cano assim, alguma torneira que vem direto da rua. Tem. Pronto, dona, você poderia te fazer um pequeno favor e dar uma olhadinha se a água tá chegando forte ou fraca? Quem tá falando, hein? É o Biratão, é porque eu tô fazendo aqui um recadastramento de todas as pessoas. Pronto. 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 Está forte. Água tá forte? Tá forte, sim. Pronto. Só pra anotar aqui, o que você faz mais com a água aí? Qual é o que lhe dá dessa água que vem da rua? Eu lavo roupa e faço comida. Pronto, faço comida com ela. É. Ela tá bem, né? Tá passando bem, tá em perfeito estado, né? Tá. Mas você não toma banho com ela, não? Toma, nós tomamos banho, nós tomamos ela. É, né? É. Pronto, eu vou dizer um negócio aqui que os vizinhos disseram pra dizer, mas não fiquem com raiva não, viu? Tá certo. Ó, você toma um banho que assim tá meio fadendo e lava o sovaco, viu? E tu lava os c***** que tão c***** que tá caindo. Eita pôde, lava o pescoço. Vai dar um c***** que tua mãe tá dando c*****. Pincelinho de vaso das boi. Tira a cheira do indigo. Vai dar um c***** que eu fio de c*****. Não banho. Vai dar um c*****. Pincelinho de vaso. Vamos, vamos. A mim? Por quê? Meus parabéns. Dá os parabéns a mim? Por quê? De aniversário, Claudete. Meu? Sim. Não. Não é seu aniversário hoje? Não. E aniversário de quem aí? Não, ninguém. Não, Claudete, tu não tá dizendo assim, tu não quer dizer, não? Não, de ninguém. Mas hoje não é teu aniversário? Meu aniversário? Sim, aí eu tô ligando pra dar os parabéns. Não, que não é. Mas não é ninguém daí que tá aniversariando hoje. Não, quem tá falando? É Celso. E Celso? Celso, Celso, pai de Chico, bola preta. Por que não tem ninguém aniversariando aqui? Não, Claudete, é agora sério, mas tu tá falando a verdade. Tô não, tô não, tô mentindo. E aniversário de ninguém da sua casa? É não, tu me conhece de onde? Não, porque o pessoal chegou de Celso, após o aniversário de Claudete, vamos ligar pra ela. Celso? Eu nunca vi. Não, mas quem é que tá aniversariando aí hoje? Não, não tem ninguém aniversariando. Não, é você, Claudete. Não. Não é seu aniversário, Claudete, eu vou cantar a última vez. Não é. Mas hoje não tá fazendo seis anos, Claudete, que tu começou a tirar o bigode. Ah, e foi? Foi, porque tu disse mulher de bigode, nem o diabo pode. Vai tomar no c****, viado. Deus, parabéns! Vai dar seu c****, seu viado. Tá sem bigode. Fazer, não é? Tô ligando pra dar os parabéns. Bota o c****, sua mãe. Deus, parabéns, Claudete! Alô? Alô, alô, cadê aniversário antes? Rapaz, você liga pra aqui pra passar um trote desse? Não, tô ligando pra dar os parabéns que faz seis anos que Claudete rapa o bigode. Parabéns é que eu vou, que eu tenho um dinheiro aqui, eu vou denunciar você, seu filho da c****. Ela prendeu que você é rapa o bigode, não foi? Pra saber quem, eu descobri agora onde você é. Mas eu liguei só pra dar os parabéns, hein? Pois é por isso mesmo. Foi tão bem pra cá, a gente fez aqui bolo, fez aluar, fez aqui suco. Vou ligar pra polícia agora. Ai, peraí, fale baixo comigo, rapaz. Fale baixo comigo? É, só porque Claudete tirou o bigode. Cara, baixo filha da c****. É, mas parabéns pra você também. Alô? Alô, Branca? Quem fala? Alô? Alô? Branca, tudo bom? Tudo bom, quem tá falando? Branca, me diga uma coisa, a senhora trabalha com roupa? Não, trabalho não. Quem tá falando aqui é o Francisco. É que eu tô tirando uma dúvida, que eu pensava que a senhora trabalhava com roupa. Não, eu não trabalho com roupa, não. Mas faz quanto tempo que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou com roupa? Nunca. Mas alguém da casa da senhora que trabalha com roupa? Também, eu só tenho filho homem, não tenho nem filho mulher, não. Ninguém, viu? Branca, mas me diga se o motivo por que foi assim que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei, não, homem, com roupa, não. Tenho certeza? Tenho certeza, homem, eu nunca trabalhei com roupa, não. Não, tem que dar informação que a senhora trabalhava com roupa, é? Não, um rapaz aqui dizendo que eu trabalho com roupa, coisa. Não, trabalho não, meu filho, eu nunca trabalhei nada. Então a senhora nunca trabalhou com roupa? Nunca. Ah, nunca mesmo trabalhou com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Ah, então quer dizer que a senhora trabalha nua, é? Com sucesso pelada? Ah, pra uma porra, seu corpo. Não, Branca, você que disse que não trabalhava com roupa? Olha aí. Não, eu tava falando, que eu perguntei se ela trabalhava com roupa, ela disse que não e ninguém daí trabalhava com roupa. Aí dá dizer que você também trabalha nua com os trombeiros do lado de fora, né? É, enfiado em seu c**o, filho de rapaz. Eu vou aí e vesti um bequinho em você. Eu e viste em sua mãe, filho de rapaz. Eu tenho uma saia aqui pra você vestir. Eu tenho uma c**o pra enfiar em seu c**o. Rapaz, viste uma roupa, que abaiá pelado, como é que pode? Porque tu não é homem, aparece. Como é que aparece? Você é tudo nu aí, andando, tudo pelado, né? Ó, seu nome tá aparecendo aqui, filho de rapaz. Chega junto a mucica aí na saída do feijão. É um viado, filho de rapaz. Viste uma roupa. Eu vou ligar pra Delana, é o seguinte. Eu vou falar sobre o leite, dizer que ela tá com alergia lactose, intolerância, né? Eu vou falar sobre o leite sem lactose, dizer que ela tem um leite moderno. Exatamente. Será que tem leite feito sem lactose? Tem um de touro. Isso? Homem, 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 homem. Oi. Alô, Delona? Isso, é. Dona Delona, a gente é aqui da Lala, que é laticínio sem lactose. E a gente tá com um revolucionário produto. E gostaria de saber se a senhora tem alergia à lactose. Não, eu não tenho alergia, não. Mas a senhora tem problema com leite há quanto tempo? Não, eu não tenho problema não de leite, não. Mas a senhora, eu digo o leite sem lactose. A senhora não pode tomar o leite comum, não, né? Eu posso tomar leite. Eu só tomo leite desnatado por causa da gordura. Mas não tenho problema de leite, não, com lactose, não. É porque tem aqui no seu pechinho que você não pode comer queijo, tá entendendo? Ah, pois tá errado, meu filho, porque eu como queijo. Alguém usou meu nome, talvez, não sei. Mas a senhora vai querer o leite. Se você quiser me dar o leite, eu quero, mas eu não pedi, não. Não, dona Delona, não é dado, não. É pra senhora comprar. Pior ainda, que eu não pedi. Vou botar o telefone da senhora aqui no pedido. De jeito nenhum. Mas, dona Delona, ele é um leite diferenciado, não é de vaca, não tem lactose. É um leite de touro, é mais grosso, mas a senhora não pode botar nem no copo, nem na jarra. Tem que botar a boca direto lá na fonte do touro. Botar no touro dos ap... que pariu. A fonte do touro só tem... Mas essa fonte... Pode ser também a fonte do touro da juventude. Pode ser. Muito obrigado. É da mãe, não é? Exatamente. Atualmente, doutor. Eu não vou lutar de novo, não. E a lactose, mamãe da senhora, como é que está? Lactose também, graças a Deus. Tá? Parou a diarreia. Tá arrumando. Alô? Ei, vocês vão ficar com leite ou não vão? Você me respeita, seu car... O touro não quer mais dar leite pra você, não, viu? Bote o touro pra sua mãe, que é ela que precisa. Mãe, nem leite toma. Respeita, viu? Me respeita também, que eu não sou novinha pra aceitar a sua proposta verde nojenta, não, seu car... Tu comecei leite de touro com nestal, é? O leite de touro você levasse pra sua mãe, que é ela que precisa. Você... Seu car... Eu preciso... Eu preciso de me colocar mais forte. Ligia, isso, mano. Melhor? É, que... Eu tô ligado no programa do município. Brigadinha do município. Eu, 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 o Eugênio. Eu vou cá pra Catarina, dizendo que ela ganhou um prêmio. Vai pro Rio de Janeiro. Oi, Eugênio. É, uma cidade maravilhosa. Muito bom, né? Para o pão de açúcar. Não, ela é pra se... Pede um arrastão. Ela não sabe, não. Só... A senhora quer passar. Homem. Oi. Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio. Pra ir a um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não, ninguém quer não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero não, eu não quero nem saber, eu não vou pra cá nenhum. Eu já vou pra cá nenhum. Mas, Dona Catarina, esse passeio é o único. Não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não, assim, cocovado, pão de açúcar, esses negócios não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de maleantes, entendeu? Não me defenda, vai pra lá. É não, mulher, vai pra lá. É encorajador. Vai ficar hospedada aonde, meu amigo? Na favela. É, na favela, meu amigo. Eu não vou ligar de novo, não sei o seu luto, né? Eu não gostou não, viu? É. Catarina, tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vai pro inferno, vai pra casa do diabo, vai pro inferno. Vai pra p*** que pariu. Tem uma cara de batedora de carteira, viu? Vai pra p*** que pariu, seu fresco, seu ladrão, sem vergonha. Vai pra p*** que pariu, frechado. Você quiser passear no caso da polícia também? Vai passear com sua mãe, seu filho da p***, seu sem vergonha, seu, seu, sem vergonha, seu bandido. Vai passear com sua mãe, viu? A mulher é meia roupa. Não dá, hein, viu? A hora do moção. Bicadinha do moção. É o seguinte, eu vou ligar agora pra vonda. Tá aqui o detalhe, o moído, o lariado. Eu vou perguntar o que é que ela acha da voz dela, porque ela é conhecida como voz de grilo. Deixa que o velho conversar. Põe ela direto assim, quando tá conversando. Tem que parar, eu sei como é. Eu vou ver se tu agarrar. Vai, 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 vai. Homem, 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 homem. Sim? Opa, é dona vonda, é? É. Tudo bom, dona vonda? Graças a Deus. Quem é, por favor? Dona vonda, a gente é aqui do Instituto de Voz e queria tirar algumas dúvidas com a senhora. Pode ser? Diga mais ou menos o assunto. É o seguinte, é que foi feito um levantamento em todo o Brasil, dona vonda, e foi comprovado que muitas pessoas não gostavam da voz e viviam assim um pouco triste. No caso da senhora, a senhora gosta da sua voz? Gosto de todo o meu corpo, de tudo, de tudo. Hum, mas gostaria de mudar alguma coisa na voz, tirar um pouco do médio grave? Não, tá boa demais. Hum, você gosta mais da sua voz quando você tá falando ou contando? Falando, cantando e tudo. Ah. É, é, é prolongada essa, essa pesquisa, é? Não, 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 é bem no joinha. Deixa eu ir direto aqui pra parte que a senhora pediu da modificação de voz do tratamento que a senhora tá querendo fazer aqui na clínica, né? Não, de mim não. Eu nunca fiz tratamento de voz, não. Mas tem uma ligação da senhora aqui pra clínica. De onde é a clínica? Aqui no centro. A senhora vai pra clínica de que hora? Pra gente dar uma olhada nas suas pregas vocais. Não, eu não vou lá pra nada. Dona Wanda, quando a senhora vier, a senhora evite botar alguma coisa quente na boca, assim, chupar coisa quente, e acordar e botar logo os pés descalços no chão. Porque isso aí prejudica a questão da voz e pode ser que atrapalhe alguma mudança que a gente queira fazer. Não, eu não quero mudança de nada. A senhora não fez inscrição, Dona Wanda, da voz? Não, eu não fiz inscrição pra nada de voz, não. Pois tem seu nome aqui na fila de espera de mudança de voz. Como é que tá meu nome aí? Tá aqui na lista de espera, modificação de voz, deixando no time de Caetano Veloso, Dona Wanda, o nome da senhora. Então, como é o sobrenome da pessoa? É Dona Wanda, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu... Ah, tá aqui, é o sobrenome Dona Wanda, sobrenome Voz de Grilo, né, senhora, né? Não, eu não, eu não. Não é voz de grilo? Não tá escutando minha voz, eu tenho voz de grilo? Tem! Grilo! Grilo mesmo, tem uma voz de grilo. Pô, que liga, por quê? Por quê? Tem voz de grilo. Se eu ver, ó, pra que ela fica assim, a pessoa conversa. Exatamente, eu sou sábio. E conversa, não sei o quê, não sei o quê. Sério mesmo, eu não vou ligar mais pra voz de grilo, não. É, a gente queria gravar um CD ao vivo com voz de grilo, ela tá aí. Voz de grilo é você, e eu tô com o Bina aqui, pegando o telefone seu, viu? Ela já tentou um policial. Eu vou passar esse número pra polícia agora mesmo, pra lhe prender, viu? Mas onde chama voz de grilo? Que vergonha! Não, eu quero criar voz de grilo aqui numa gaiola. Você é beijo, seu caba safado. Voz de grilo? Chame meu filho de caba safado, não, mulher. Tá doida, tá? É amor a anjo. Pô, safado. Eu tô, sério mesmo, eu tô assim aqui pra mim, eu vou ligar mais do rumo. Eu tô escolhendo pra todo mundo lá de casa, pra mim, eu tô... Ó, tá chamando. Ó, ó, ó. Ó, ó. Mais uma pegadinha do canal André Rambu, pegadinhas do Brasil. Alô? Alô, quem é? Você quer falar com quem, hein? Queria falar com voz de grilo, mas você não sai do telefone. Tenha vergonha, caba safado, você é vergonha. Tem o que fazer, não, é? Tenho, eu quero gravar um CD com voz de grilo. Tenha vergonha. Cadê a voz de grilo, hein? Tá no teu c... Você é vergonha. É maluco. Vai pra lá, voz de grilo. Deixa de ser indecente. Pegadinha do Moção. Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora, já sabe. Anta, pra cair o cabelo. Agora eu vou ligar. Vamos ver aqui se pega. Vou ligar pra ela, dá notícia. Que alguém muito próximo a ela partiu. Eu sabe como. E como. Eu fecho um pouquinho, porque tá vendo? Dá pra ver a partida. É, já estudeu, já ouve de rindo. É. Vamos ver se ela sente assim uma coisa por dentro. Ó, 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 ó. Vamos ver o que partiu. Alô? Alô? Quem tá falando? Tá falando com quem? A dona Rita, é? É. Ô, dona Rita, como tem passado? O que tá falando? O que tá falando? O que tá falando é o Chuchuchu. Tudo bem com a senhora? É quem? É Praxedes. Como é que tá, senhora? Eu não conheço nenhum Praxedes, não, meu filho. É porque eu só tô ligando, dona Rita. Porque a mãe tá aqui na minha frente, pedindo que eu ligar. Quem é a sua mãe? Minha mamãe, ela tá aqui muito triste, tá abatida demais, sentada aqui na cadeira, tá doidinha, porque ela disse que tentaram, fizeram tudo o que podia, todo mundo, mas ele partiu, viu? Quem partiu? Não teve jeito, ó, o que a gente tentou aqui, todo mundo, mas não teve jeito, ó, ele partiu. Não, quem foi que partiu? Ô, dona Rita, a senhora tá bem, não tá sentindo nada, não, né? Tô bem, graças a Deus, hein? Dona Rita, a mãe tá perguntando se a senhora veio visitar ele, que ele gostava tanto da senhora. Visitar? Visitar quem, menino? Aqui em casa, né? Porque é assim como ele partiu, assim, sem ninguém esperar, né? Foi uma coisa horrível. Quem partiu? E não foi João, dona Rita. E o João, menino? Eu vou dizer que é calma, dona Rita, aí se sente, se sente calma. Meu nome é Prachede, mãe tá aqui, só calma, tudo vai dar certo. Ó, peraí, de onde é esse Prachede? Sou eu, mas eu bem que eu queria ter partido do lugar dele, mas eu até pedi, mas ele não deixou. João foi até o final e infelizmente partiu. Peraí, qual João? Ó, eu tava aqui com a gente, dona Rita, bonzinho, conversando, conversou, jogou baralho, bicho, era viciado em baralho, aí puxou uma faca e ó, partiu. Ô, meu filho, você ligou errado, não? Tô não, dona Rita, eu conheci a senhora, eu tô ligando, tem o número e tudo. Quem lhe deu esse número? Foi ele, antes de partir. Quem partiu? Se não foi João, Rita, ele puxou uma faca, aí partiu, uma melancia no meio, só deu pra quatro pessoas comerem. Ai, que um mamulhambo, cara de p***. Eu respeito. Eu não vou acabar de novo, não. Ele partiu, tem mulher que partiu também. É, partiu o quê? Você partiu a melancia. Ele chamou de novo. Aleluia! Aleluia! Peixe no prato e farinha na cuia. Eu sou bom pedaço de melancia. Se tu quiser, João, diz que parte. Olha, eu já peguei o seu número. Está aqui, eu já estou passando pra polícia, viu? Tchau, tchau. João tá perguntando se você não quer partir uma cebola pra chorar por ele. E na p*** do seu pai, esse viado, viu? Cê é vergonha. Eu respeito, ele partiu. Digo isso pro meu filho, não, mulher. Ele é o bem-querer da humanidade, doidinho. A mulher falando tão bem no início, depois foi falar não sei o quê do pai dele. Com decência, né? É. Tão mãe da besteira, né? É. Se eu ver, eu não agradeço. Eu sei mesmo assim, eu vou nem dar de novo, nem respeito a João. Liga, 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 liga. Se ele partiu, ele chamou de novo. Não, 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 não. Ô, não. Ô, o caminho tá derrido, hein? Tá no f*** da sua mãe. É, me fala assim, não, que cê não me conhece não, viu? É, e você também não conhece não, filho de uma f***, filho de uma f***. É, me respeito mesmo, mãe. Qual é o que você tá ligando com os outros? Por que você não vai botar o dedo do c*** com a sua mãe? Por que mãe disse pra botar no seu que tem mais mosquito? Fez de uma c***. Respeite, filha da c***. Ah, eu disse isso aqui em casa. Botar o dedo do seu c*** com o rolo aí. Sabe o que é educação, não é? É educação, ó. Eu me deixo isso com o Lamação, porque mãe já partiu, viu? Bota o dedo do c*** dela assim mesmo. Respeita. Se respeita um c***, seu j*** faz oito, da sua mãe faz dez. E com seus dez filhos, você faz doze. Ah, tô mano c***, rapaz. Filho de uma c***. Eu me deixei um galo com menino de cabarela, hein? Você não tem o que fazer não? Não tem o que fazer não? Não. Pra pôr no meio de a rua e bota dedo no c***. E sabe fazer meio de a rua? E os carros? Você tá precisando de onde é que você tá falando? Não, é filho de uma c***. Pois tu sabe, vem aqui em casa agora. Filho de uma c***. Você vai ver quem vai chegar lá atrás de você, já rala um soridão aí. C***, sem vergonha. E aí, como é que o senhor sabe que aqui é a orelhão, doutor? Eu sei não, não tem não aqui não. Identificador não de chamada não, filho de uma c***. Pois quando tu vier, vem de ré, se eu botar moeda no seu cofre. Filho de uma c***. Respeite, filha da c***. Ei, salvagem. Aprevido que você é vergonha, deixa falar na minha espada. E agora, na maior audiência do Brasil, já sabe. Eu pulado, alguém rindo ou é doido? Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. Brasil. E aí, Alba? Ei, se bonga, se bonga, se bonga. Se bonga. Fui que agora pra Benedita. Nega lá. Ela acha um pouquinho cheia, o pessoal chama ela de bolinha. Olha, olha. Ele diz que ela, ela pega... Bolinha de carne é boa, né? Ela queima só a mercilina. Eu vou dizer que ela, ela tá alterando as balanças. Ela vai na farmácia, mexe na balança, pra pessoa, quando subir, ficar mais magra. Ai, é. É, não existe, não é? Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Alô? Alô, é, Benedita? Você gostaria de falar... É, é, é. D. Benedita, gente, eu recebo uma informação que a senhora tava alterando o peso das balanças. A gente queria saber o porquê da senhora tá fazendo isso. De balanças. As balanças de se pesar. Não, eu não tenho balança, não. Não, a senhora não tem, não. Ainda não sei que a senhora tá alterando o peso das balanças de farmácia, drogaria, supermercado, sabe? Não, pai, não fui eu, não, viu? Olha, porque a gente tá sabendo que a senhora tava alterando o peso das balanças, pra ajudar as pessoas que iam se pesar, achar que estavam diminuindo de peso, e assim as senhoras vão dar balanças a elas, entendeu? Eu não vou nem balanças, nunca cheguei, nunca pegar em balança. Ah. Eu não tô nem sabendo dessa história. Se alguém disse isso, eu até quero as provas, porque eu boto na justiça, logo que eu não pego em balança, não sei o que é isso. Ah, Benedita, então tu não alterou, não. Tu quebrou a balança. Isso não é a bolinha, né? Pois é, depois eu vou desligar, obrigada. Nada, bolinha. A bolinha, obrigada. Era se fosse um jeito. Bolinha, adulterou nas balanças, entendeu? Ui, não, não. Alimento de alta perigosidade. Vixe, vamos, vamos. Diga. Ei, Benedita, tu vai vir se pesar? Vou, já botei pra internet agora. Mas cê não quebrou a balança? Quebrou no seu ra... O ra... Da sua mãe. O ra... Da sua mãe. Seu veiado, seu fresco. No fresco, não. Seu fresco, é. Quem fica ligando pra casa dos outros, com... É um capado. E eu bota onde essa balança que cê quebrou? Bota no... Da sua mãe. Ei, mãe não é igual você não, ela é arroscada, viu? Vagabundo. Cachorro. Cachorro. Tenha vergonha, bandido. Tenha vergonha. Vai embaixo. Embaixo o quê, vagabundo? Vagabundo do sexo. O que é isso? Bolinha. Bolinha. Nossa bruxa tatuada. Que que é, Jai, Jai? A Ingeniaria. É, pegada de amor. É isso. Por aqui. É um quê? É um quê? É um o quê? É um o quê? Caboce. E eu, que que é isso aí? Vai, 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 vai